De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus, a minha força, a minha rocha e o meu refúgio. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das ilhas sociais, bom sábado, excelente final de semana, Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é sim de verdade. Tu estiveste comigo durante toda a semana, Senhor. Obrigado pela noite feliz, pelo sono de descanso. E te peço, te exijo a tua presença no nosso, nas nossas vidas. Seja a nossa força, nos livra de todo mal. Abençoa as famílias do teu povo espalhadas pela terra. Máximo respeito. Shalom Adonado. Hoje tem Expresso do Rei.